Olha gente, o Lar dos Velhinhos de Desenho de Menezes, em Sobradinho, está sem receber visitas para proteger os velhinhos que vivem na instituição. Mas eles seguem precisando de ajuda da comunidade. E uma forma de ajudá-los é comprar, comprando os trabalhos manuais que são feitos por eles mesmos. Vamos dar uma olhada e ver como é que funciona? As mãos revelam as marcas do tempo. Os cabelos grisalhos denunciam a idade avançada. Mas a disposição é de gente jovem. Esta turma do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes se reúne pelo menos duas vezes por semana para fazer trabalhos manuais. Com a ajuda de voluntários, eles criam peças decorativas, itens de papelaria como agendas e até cafeteiras artesanais. Eu diria que influencia 100% em todos os sentidos. Desde a questão de ter uma atividade laboral, para não ficar ansioso aqui dentro da instituição. Eles se sentem produtivos. Além de um momento de lazer para os idosos, o resultado do trabalho deles também gerava renda extra no final do mês. Os produtos feitos aqui na instituição eram comercializados em feiras, bazares e nesta lojinha que fica na entrada do Lar dos Velhinhos. Mas com a chegada da pandemia do novo coronavírus, tudo mudou. Ficou difícil vender. E o dinheiro que ajudava nas despesas parou de entrar de repente. A gente teve que suspender todas as visitas. Então as pessoas não podem mais vir aqui conhecer nosso trabalho. Tanto dessa parte do atendimento dos idosos quanto dessa parte do artesanato. Deu até uma sensação de desespero. E agora? Que a gente sempre dependeu da participação ativa da comunidade e agora mais ainda. De acordo com a coordenadora, a instituição atende hoje 71 idosos. E para manter o funcionamento, toda a doação é bem-vinda. Tivemos muitos mais gastos, muitas demandas. Tanto na parte de produto de limpeza, aquisição de alguns materiais de estrutura, para organização melhor, higienização melhor de tudo. Ela lembra ainda que os produtos de artesanato continuam à venda. Quem tiver interesse pode ligar no número 3591-3039. Às vezes a gente conta com a ajuda de algum voluntário para entregar. Ou se a pessoa tiver disponibilidade para vir retirar aqui no local, a gente pode mandar fotos pelo WhatsApp. Nesse momento a gente acaba utilizando mais as redes sociais, né? Então é um aliado nesse momento. Certíssimo, se a gente consegue ver as fotos, a gente sabe exatamente o que a gente quer encomendar. Então tá aí o número na tela, se você quiser fazer alguma doação ou ajudar adquirindo o artesanato feito pelos idosos em Sobradinho, 3591-3039. 3591-3039. Tem coisa muito linda ali, né? Você viu, né?